Pelo sangue de Jesus você vai subir e morar com Deus, morar com Jesus Quem tá ansioso pra volta dele, aí levanta a mão Quem tá ansioso pra Jesus voltar, levanta a mão As notícias e as manchetes dos jornais estão mostrando Com o próximo está o dia que ele está voltando Não sei qual é o dia ou a hora, mas eu sei que ele vai voltar Filhos estão contra a paz, pais estão contra filhos Pessoas se matando, amor se esfriando Isso é um sinal que Jesus está voltando E a guerra só aumenta por causa de poder Pessoas na igreja que estão a se perder Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer O céu vai se abrir, o noivo vai descer Pra buscar a sua noiva Quem canta alto eu vou tirar foto Jesus está chegando Todo olho há de ver Ele vai buscar na igreja preparada Ele vem acima das nuvens Saltando sobre os montes Ele vem A data não está marcada no calendário Mas eu estou preparado Porque ele vem Prepara-te Israel Porque ele vai rasgar o céu Eu sei que sim Mas enquanto ele não volta Eu vou adorando Pois eu sei que o meu Jesus Está voltando Quem ama Jesus Levanta a mão e dá um grito E a guerra só aumenta por causa de poder Pessoas na igreja que estão a se vender Mas agora eu vou contar como naquele grande dia vai acontecer Levanta a mão aí O céu vai se abrir Quem crê? O noivo vai descer Pra buscar a sua noiva Adonada Jesus está chegando a ele Todo olho há de ver Ele vai buscar Levanta a mão e te dá Ele vai Ele vai Acima das nuvens Saltando sobre os montes Ele vem A data não está marcada no calendário Mas eu estou preparado Quando ele vem Prepara-te Israel Porque ele vai rasgar o céu Eu sei que ele vai ser Mas enquanto ele não volta Eu vou adorando Pois eu sei que o meu Jesus Está voltando Então ele vai Ele vai Acima das nuvens Ele vai rasgar o céu Eu sei que ele vem Mas enquanto ele não volta Eu vou adorando Pois eu sei que o meu Jesus Está voltando Quem crê que ele vem Bate palma pra ele Dá um grito Eu sei que o meu Jesus 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 Amém.